Mbappé não quer ser trocado de posição, caso feche com o Real Madrid, Alex Telles pode já ser negociado na próxima janela com a Inter de Milão, enquanto o Gignac, carrasco do Palmeiras no Mundial, assina um novo contrato com o time do Tigres. Esses são só os destaques da edição desse domingo do Mercado da Bola. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de notícias, curiosidades e análises sobre o mundo do futebol, eu queria logo de cara te convidar pra você se inscrever. Seja muito bem-vindo. Deixa o seu like também, que ajuda muito o meu trabalho, compartilha esse vídeo com um amigo e me siga no meu Instagram, tá aparecendo aqui em cima pra vocês, arroba o Vinny Weiner. Então, agora, após a vinheta do Mercado da Bola, vocês vão ver esses destaques que eu falei no começo do vídeo, mas tem também notícia do time do Palmeiras, do São Paulo, do PSG, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta. E é o seguinte, a gente vai começar o Mercado da Bola desse domingo pelo futebol brasileiro. O Red Bull Bragantino foi um time que surpreendeu a todos nessa reta final de Brasileirão. Eles foram muito bem e individualmente algumas peças acabaram se destacando, como por exemplo o Claudinho, o Arthur, o Elinho. E lá na defesa, um cara que se destacou bastante, acabou sim do zagueiro, Léo Ortiz, de 25 anos. Um cara que tá desde 2019 jogando pelo Massa Bruta e representou muito agora no Brasileirão. Com as boas atuações do Léo Ortiz, já tem time da Europa de olho na sua possível contratação. E um time, no caso, que disputa todo ano a Liga dos Campeões. Tô falando do Red Bull Leipzig, time da mesma franquia do Red Bull Bragantino, que tá monitorando agora uma possível contratação, uma possível oferta pelo Léo Ortiz. Então ele pode continuar na mesma franquia, mas jogando agora no time da Alemanha. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver daqui a alguns meses, alguns anos, alguns jogadores que se destacarem no Bragantino, aqui no futebol brasileiro, aparecendo no futebol alemão, ou até no futebol da Áustria, jogando pelo Red Bull Salzburg. Eu acho que esse intercâmbio é muito bom e valoriza o nosso futebol. A gente vai começar a ver jogadores que a gente vê aqui no Brasil, atuando, quem sabe, cada vez mais na Liga dos Campeões. E acho muito bacana o Léo Ortiz ter essa oportunidade, porque mesmo que hoje, ao meu ver, ele não seja um dos melhores zagueiros do país, é um cara que ajudou muito o seu time, foi uma liderança, e se o Bragantino fez uma boa campanha nessa reta final, como eu disse, parte disso se deve a ele. Se por um lado tem um defensor podendo ir embora do Bragantino, tem um podendo chegar para a lateral direita. Tô falando no caso do colombiano Orejuela, que pertence ao time do Cruzeiro e esteve emprestado agora nessa última temporada ao time do Grêmio. Orejuela tá na mira do Bragantino, porque o Bragantino acha que precisa de um nome, que seja mais experiente e que possa jogar a Copa Sul-Americana. Então, tão de olho nele, até vislumbrando também uma possível venda para o futebol europeu. Ele tem só 25 anos e tem uma boa idade ainda, visando uma futura venda. O Bragantino tem muito essa visão. Orejuela é um jogador que se destaca principalmente pela sua velocidade e apoio no setor ofensivo. Então, ele pode estar pintando no time na próxima temporada. Até porque o titular da lateral direita, que é o Aderlan, pode ser negociado com o time do Ceará. Nos últimos dias, o Cruzeiro ofereceu o Orejuela para outros times do futebol brasileiro, no caso, para o São Paulo. Só que o Tricolor não aceitou pagar os 13 milhões de reais que o time mineiro estava pedindo e acabou saindo da briga. O Cruzeiro quer esses 13 milhões de reais e acha que vai ser uma grana muito boa para o time mineiro, até porque eles querem também aliviar a folha salarial. O assunto segue sendo o lateral direito, mas agora vamos falar do lateral direito do Grêmio. No caso, o experiente Vitor Ferraz, com passagens aí já por Coritiba, por Santos e agora está no Grêmio. Ele é mais um jogador que está na mira do Ceará, pisando a próxima temporada. Por quê? O Vozão perdeu agora o Samuel Xavier, que deve em breve ser anunciado oficialmente pelo time do Fluminense. Então eles querem um novo lateral direito que possa ser titular e ao mesmo tempo tenha experiência. Então eles estão monitorando o Vitor Ferraz, que é um cara que ainda não caiu totalmente nas graças da torcida do Grêmio. Ótimo posicionamento do Ceará, indo ao mercado e olhando um nome que pode agregar demais para o time com a sua experiência, por ter passado por grandes times e sempre ter feito grandes campanhas. Antes da gente seguir, queria só te falar uma coisa. Eu sempre leio todos os comentários de vocês, então conforme as notícias forem passando, não esquece, vai aqui nos comentários e deixe a sua opinião, que é muito importante para a gente trocar uma ideia. Vamos falar agora do Palmeiras e do São Paulo que estão de olho no mesmo jogador. O atacante argentino, Juan Dineno, do Pumas do México, está na mira do Palmeiras e do São Paulo. A dupla paulista está de olho no jogador de 26 anos que vem se destacando pelo clube mexicano. Para se ter uma ideia, na atual temporada, o Dineno em 35 partidas marcou 17 gols, que é um número muito positivo. O São Paulo, há um bom tempo, está procurando um novo camisa 9, porque o Pablo, desde que chegou, não deu conta do recado e o Palmeiras quer mais uma opção para o centroavante, já que conta hoje, de ofício, apenas com o Luiz Adriano. Eles estão negociando também com o Borré do River Plate, mas é uma negociação, um caso muito difícil. Então eles têm como plano B o Juan Dineno. Qual que é o grande problema hoje, tanto para o Palmeiras quanto para o São Paulo contratarem o Dineno? É que o Pumas, justamente por ter o Dineno como seu jogador mais valorizado, o principal nome da equipe, eles querem hoje 8 milhões de dólares para negociá-lo, já que ele tem contrato ainda até 2022. Esses 8 milhões de dólares seriam aí mais de 40 milhões de reais, que aí já é um valor impagável tanto para o Alviverde quanto para o Tricolor. Uma coisa bem bizarra, que inclusive o Ibrahimovic comentou recentemente, eu trouxe até num vídeo que ele falou em entrevista ao EFA, é que infelizmente hoje, qualquer jogador que faça 10, 15 jogos bons, ele já passa a ser altamente valorizado no mercado. Qualquer cara hoje que tenha 5 minutos de glórias, ele passa a ser valorizado e visto como um craque. Por isso que o mercado a gente começa a ver cada vez mais, caras que são contratados por fortunas e no fim não rendem. Por quê? Porque é jogador de uma temporada, não é o cara para você investir pesado porque ele não vai dar retorno. Quer alguns exemplos disso? Por exemplo, o Borja no Palmeiras. O Palmeiras pagou uma nota nele porque ele foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, ele veio para o Verdão e não jogou simplesmente nada. Não conseguiu repetir as mesmas atuações do time colombiano. Então eu queria ver muito o que vocês pensam em relação ao mercado. Vocês concordam comigo que hoje o mercado está inflacionado e qualquer jogador que tenha uma boa fase já é considerado acima da média? Emendando o assunto Palmeiras, o carrasco do time Alvo Verde no Mundial. O atacante francês André Pierre Gignac de 35 anos renovou seu contrato com o Tigres. Ele que é o principal jogador do time mexicano tinha contrato com eles apenas até o final desse ano. Agora ele renovou por mais três temporadas e terá o seu novo vínculo até 2024. Logo quando ele ainda estava no Mundial que ele fez gol no Palmeiras ele chegou a citar o Corinthians provocando o Palmeiras e acabou animando uma série de torcedores da equipe Alvinegra. Só que hoje o salário do Gignac é impagável nem só para o Corinthians para qualquer time do futebol brasileiro. No México eles tinham um investimento diferente porque lá eles funcionam como uma empresa então hoje o Gignac tem um salário lá de mais de 4 milhões de reais por mês. Isso é mais do que qualquer jogador ganha no Brasil. Para você ter uma ideia hoje o maior salário é ali do Gabigol do Daniel Alves que ganham cerca de 1 milhão e meio 1 milhão e 600. Então compara esses 1 milhão e 600 com os 4 milhões que o Gignac ganha todo mês. E assim eu acho que vale a pena para o Tigres pagar esse valor para ele porque ele é o principal jogador do time e ele decide. Ele já provou que ele é um cara de muita qualidade com rodagem para o futebol europeu seleção francesa então para eles vale muito a pena. Agora eu quero falar com vocês a respeito de um jogador que nos próximos meses deve ficar sem clube ele vai ficar livre no mercado e já tem algumas equipes de olho na sua situação. Estou falando no caso do meu campo holandês Jorginho Wijnaldum que está em fim de contrato com o Liverpool. O Wijnaldum chegou agora em janeiro a receber fortes sondagens do time do Barcelona que a pedido do técnico Ronald Koeman estava vislumbrando a sua contratação. Agora segundo a informação da ESPN o PSG também está de olho no Wijnaldum. Eles vão ver se é uma boa a contratação dele desde que eles não tenham que gastar muito para contratá-lo e se envolvendo as luvas e também o salário. Falar para vocês hoje o PSG até que tem algumas opções bem interessantes no seu meio campo então não sei se a chegada do Wijnaldum iria agregar tanto para eles. Eu acho que a maior dificuldade hoje do PSG é muito mais no sistema defensivo. Eu acho que tem que acertar principalmente a sua lateral esquerda antes de pensar na contratação de mais um meio campista. E você concorda? Um jogador brasileiro que eu gosto demais do futebol europeu mas infelizmente está sem espaço é o lateral esquerdo Alex Telles. Ele saiu do Porto e foi para o Manchester United com muita expectativa mas desde que chegou ao time inglês o Solskjaer ainda não deu para ele a sequência esperada. O Alex Telles quase sempre acaba ficando na reserva do Luke Shaw que para mim está longe de ter a qualidade dele. Com isso já existem algumas especulações de que ele pode estar deixando o United na próxima janela. Informação da Inter Live é de que existe a possibilidade de uma troca entre Manchester United e Inter de Milão. Como funcionaria essa troca? A Inter de Milão para poder ter o Alex Telles daria o meu campo croata Brozovic para o United e mais um dinheiro. Dessa forma eles ficariam com o lateral esquerdo brasileiro? Eu acho que não é um bom negócio eu acho que o United pode ainda assim muito explorar o Alex Telles que é um lateral esquerdo completo com alto índice de assistência bate falta bate pênalti é um grande lateral. Eu acho que ele só precisa realmente ter sequência. Porque uma coisa eu entendo é você jogar no futebol português é um futebol de qualidade? É. Mas a Premier League é totalmente outro campeonato é outro clima tudo que ele precisa é de adaptação. se ele tiver eu não tenho dúvida que ele vai voar pelos diabos vermelhos mas ele primeiro precisa de sequência. Não acho que o United tem que precipitadamente negociar ele já com a Inter de Milão? E agora para fechar o vídeo a gente vai falar sobre Kylian Mbappé atacante francês de apenas 22 anos que é sensação do time do PSG. Para quem não sabe o Mbappé antes mesmo dele fechar com o PSG ele já estava na mira do Real Madrid o Zidane queria ele ainda quando ele estava no comecinho dele ali no Mônaco. Hoje o Mbappé é uma realidade é um dos principais atacantes do mundo e também altamente promissor então o Real Madrid tem ele sim como um grande objetivo visando as próximas janelas. Informação do Jornal Espanhol traz a informação ao desejo do Mbappé caso ele feche com o Real Madrid. Hoje quem que é o ponto esquerda principal do Real Madrid o mais badalado é o Hazard só que o Hazard vem enfrentando muitos problemas de lesão e também de peso como isso o titular vem sendo o Vinícius Júnior. Mas caso o Mbappé feche com o Real Madrid e o Hazard ainda esteja no time ele não vai trocar de lado não. Ele quer seguir jogando na ponta esquerda e aí o Hazard no caso que teria que mudar para a ponta direita. O Mbappé quer seguir jogando onde ele se sentir à vontade no PSG. E olha eu entendo ele mesmo que ele seja muito jovem eu acho que sim pelo nível que ele vinha atingindo hoje ele está em condições de exigir jogar numa posição. Não vale a pena o Mbappé com o talento que ele tem com a bola que ele vem jogando ele sair da característica dele que é a jogada individual de cortar para o meio e jogar lá na ponta direita só porque o Hazard que foi uma contratação cara também quer jogar na ponta esquerda. O Hazard se ele quiser ter esse direito de escolher jogar na ponta esquerda ele vai ter que se recuperar começar a jogar bola melhorar a parte física e parar de se lesionar. Então bom pessoal esse foi o Mercado da Bola desse domingo espero profundamente que todos tenham gostado muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado não se esqueça deixa o seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com um amigo e me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui para vocês arroba Vinny Weiner tá legal? Então vou nessa até o próximo vídeo o Vinny Weiner aqui valeu falou e fui! Tchau! 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 Tchau!